Neste domingo, dia 10 de junho, a partir das 12 horas, o Bar do Piu Piu apresenta Forró do Piu Piu, o melhor forró do Brasil, e traz pra você Muito forró das antigas com chamegões do forró Vavá do Acordeon, Renato Certos Forró do Piu Piu, o melhor forró do Brasil, agora em novo local Na casa de manhã, festas e eventos Na rua José Austregésilo, número 136 Arruda Informações pelo fone, 988015602 Forró do Piu Piu, o melhor forró do Brasil